O incêndio atingiu esta empresa localizada na Avenida Brasil-Argentina, na região central de Vitorino. A empresa do ramo de furgões é especializada em reformas e vários deles estavam no interior do barracão quando o fogo iniciou nesta manhã. Dois furgões foram atingidos. Um deles foi retirado para evitar que o fogo se propagasse. O outro foi totalmente destruído pelas chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionada e atendeu a ocorrência em Vitorino. Estava sendo feita a manutenção de um desse baú refrigerado. Eles estavam efetando um corte embaixo do baú com maçarico e acabou entrando em ignição. Não foi percebido isso e o fogo começou a se alastrar para evitar que se propagasse para outros materiais. No pátio foi removido esse baú de dentro do pátio da empresa e feito combate a incêndio aqui na via pública. Apesar das suspeitas, as causas oficiais do incêndio ainda são apuradas. Apesar do susto e dos estragos, ninguém se feriu.